Peguei! Obrigado por voar com a nossa Interline! Até logo, bate-bobos! Fiquem Cris aí! Até mais! Que droga! Não dá pra fazer isso. Não somos heróis. Tamo mais pra ser heróis. Mas não podemos desistir. Aqueles vilões vão atrás do bate-computador e nós somos a única coisa no caminho deles. Já ficamos no caminho deles e eles passaram por cima. Galera, por que as coisas não param de rodar e rodar? A gente consegue detê-los. Então por que levamos esse sacode agora? É que somos novos nisso. A gente se acostuma. Temos que aprender com isso e ser melhores na próxima. Você tem razão. Lidar com um helicóptero não foi uma boa ideia. Um vilão que voa pede um herói que voa. Deixa comigo. E aquela escavadeira era forte demais pra eu lidar. Ele não pareceu nem um pouquinho grande pra mim. Deixa que eu cuido dele. Isso! É disso que eu tô falando. Vamos tentar de novo. Mas dessa vez, vamos usar a cabeça. Ninguém vai conseguir dar a gente agora! Esperem um pouco aí, Zooms. É sério? Parem de novo. Querem mais, né? Tudo bem. Dessa vez, nós não vamos pegar leve com vocês. Vamos nessa! Bate o wheels! Agora eu te peguei. Bom amor, passarinho! Ai, não! O Ban disse pra eu usar a cabeça. Eu vou sem freio! Ai, não! Congelou o cérebro. Aposto que não faz isso! Uhul! Mamão com açúcar! Engole a roda gigante! Ai, já vi que vou ficar tão curtinho! Ah! Ai, já vi que vou ficar tão curtinho! Chico! Aposto que gostou dessa! New mapa-feir. Quapo-papo-poca. Quapo-papo. Quapo-papo. Quapo-papo! Conseguimos! Pode apostar seu motor que sim! Bem feito! Você estava certo, Ban. Não dá para ser a Batgirl, ou o Batman, ou o Robin. Mas tem algo que nós podemos ter. Os Batwheels!